Bom dia, sou Maria Helena Zomeso Heró do estado de Mato Grosso, do povo Apareci e sou do Conselho Nacional da Política da Promoção da Igualdade Racial com o Ministério da Promoção da Igualdade, da Secretaria da Presidência em Brasília e também sou representante das mulheres indígenas, sou do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas Conami, então através desse Conselho eu represento as mulheres indígenas e eu estou aqui em nome da Secretaria da Presidência também da Política da Promoção da Igualdade Racial e também sou líder tradicional do meu povo Apareci e eu estou aqui, vim de Unibus com duas delegações de dois povos diferentes então nós estamos aqui hoje na abertura oficial e vamos estar dentro desse período até no dia 22 que o encerramento vai ser às 16 horas nós vamos estar apresentando vários temas também não só como apresentação, como discussão de vários temas e daqui que nós vamos tirar uma carga do Rio Mais 20 em relação aos povos indígenas o que os povos indígenas querem desse evento através desse evento, que é um evento muito importante nem sempre acontece Quais são as principais questões que vocês estão colocando? As principais questões nós vamos estar colocando sobre as nossas demarcações de terras sobre o direito dos povos indígenas em todos os processos, tanto na questão política, na questão oficial e também pela proteção das nossas terras das nossas matas e buscando também a participação nossa em todos os processos e para o direito dos povos indígenas